Olá, você! Paz e bem! E aí, vamos estudar um pouco de filosofia? Hoje, nós vamos dar sequência aos nossos estudos da filosofia helenística, aquela que eu já apresentei para vocês como sendo a que diz respeito ao último período ou última fase da filosofia antiga. E hoje, estudaremos a filosofia dos cínicos, em homenagem e em respeito a um pedido de alguns dos meus alunos do ensino médio. Bem, trataremos basicamente dos filósofos antístenes, que é o fundador da escola cínica, e também de Diógenes de Sínope, que será até aquele mais tratado aqui. Vamos, então, compartilhar o nosso Canva e começar a nossa aula de hoje. Eis aí, então, o nosso Canva, que tem como imagem, aquela que vocês já conhecem, espero bem, porque foi objeto de estudos aqui em nosso canal, a Escola de Atenas de Rafael Sânzio, discípulo de Leonardo da Vinci. Bom, aqui, nessa obra, claro que sabemos muito bem, no centro temos Platão apontando o dedo para cima, fazendo referência ao mundo das ideias, e temos aí Aristóteles segurando a ética com a mão espalmada para baixo, criticando a ideia do mundo das ideias de Platão. E aqui, o que nos interessa hoje, temos Diógenes de Sínope, aqui largado no chão, e isso é emblemático para a escola cínica, porque o símbolo deles é o cão, viver como cão, descompromissado, descompromissado dessas convenções sociais que nos sufocam, que nos oprimem. Então, está aí Diógenes sentado ali ao chão, pensativo, na natureza, buscando a sua felicidade na natureza. Bom, vamos lá. De todas as escolas do período helenístico, o estoicismo, o ceticismo, o epicurismo, o cinismo, a escola cínica, é, sem dúvida, a mais caricata de todas. Foi fundada por Antístenes, que era nada menos do que discípulo de Sócrates. Tem seu modo de vida fundamentado na imagem do cão, na vida do animal. O cão é o animal descompromissado. E aí é essa a ideia básica da filosofia cínica. Ademais, a escola foi fundada no ginásio Sinosargos, ou da simplicidade da vida do cão. Sinosargos é o local do mausoléu do cão. Olha que coisa interessante. Vamos adiante. A felicidade, segundo os cínicos, consistia no total desapego a tudo que constitui matéria ou indivíduo, além da negação absoluta do prazer, do poder ou dos confortos que são físicos. Então, eles vão ter um certo desprezo pela comodidade, pelas riquezas, pelos prazeres puramente materiais, por tudo que vai te afastar dessa felicidade natural da qual os animais nos dão exemplo. O cínico vive daquilo que a natureza lhe dá, é ligado à natureza, e como um animal sem vaidade, sem etiqueta. Veremos aqui várias passagens. Uma delas é muito famosa, e eu vou citar algumas para vocês aqui. É aquela em que Diógenes, de Sínope, está à beira de um rio, pegando água com a sua caneca. E aí, uma criança se aproxima e pega a água com a mão, fazendo a mão de cuia para levar a água à boca. Diógenes olha e diz, eu não preciso de uma caneca ou de uma coisa qualquer desse tipo. E joga fora, porque é desprendido dessas coisas puramente materiais. Vamos adiante. Diógenes, o cínico, viveu entre 404 e 323. Não temos dados com toda a precisão do mundo, até porque estamos nos referindo a homens que viveram ali no final do século V e no século IV a.C. Ele nasceu em Sínope, um dos principais representantes, talvez o maior representante da escola cínica. Ele viveu, como bem sabemos, em Atenas. Sua filosofia se baseava em desprezar a riqueza e as convenções, os acordos sociais que a cultura impõe aos homens, defendendo a autossuficiência. Ele vivia em um tonel, em um barril. Há quem diga até que aquele personagem do Chaves, uma série mexicana, teria inspiração do Chaves vivendo no barril. Seria uma analogia ao desprendimento do Diógenes de Sínope. Bom, isso cabe a alguns estudos. Vamos adiante. Consta-se que quando caminhava, em um dia, isso é mais uma dessas histórias do Diógenes que a gente vai ver aqui, com uma lanterna acesa em sua mão, em plena luz do dia, alguém lhe perguntou por que andas com uma lanterna? Claro que aqui não existia luz elétrica, por favor, né? É a lanterna grega, aquela que eu cheguei a ver quando viajei à Grécia com meus amigos e familiares ano passado. É uma lanterna que vai ter azeite e outros instrumentos, outras ferramentas, para poder acendê-la com um pavio e etc. Bom, e ele vai dizer, procuro um homem, mas que homem? Um homem de verdade, durante o dia, andando com a sua lanterna acesa. É claro que é uma filosofia debochada, a filosofia de Antístenes de Diógenes e dessa corrente filosófica. Numa viagem que fez de Atenas para Egina, que é uma ilha ali entre o porto de Atenas e o Peloponneso. Não é muito longe de onde ele vivia. Foi capturado por piratas, que o venderam como escravo para um homem rico de Corinto, do norte do Peloponneso, que lhe deu de novo a liberdade. Posteriormente, Alexandre o Grande foi visitá-lo quando Diógenes estava em Corinto e perguntou-lhe claramente, diga-me o que tu queres, que eu lhe darei. E Diógenes, como a gente pode ver aqui nessa iconografia, Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, o grande difusor da cultura grega pelo mundo antigo, e Diógenes de Sínope. Diante da pergunta de Alexandre, diga-me o que tu queres, que eu lhe darei, Diógenes respondeu, não prometas aquilo que tu não podes me dar. Por favor, me dê licença, ou sai da frente do meu sol. O que, na verdade, Diógenes está dizendo para Alexandre é, Eu quero ser livre. Se eu seguir Alexandre o Grande, eu serei um soldado, eu serei alguém a serviço dele, alguém que é mandado por Alexandre na sua hierarquia militar. E a minha liberdade não tem preço. E aí ele pede para Alexandre, como podemos ver aqui, ele dizendo, Dê licença, saia da frente do meu sol. A minha liberdade não tem preço. Atenção, a liberdade já foi tema, inclusive, de uma redação pretérita da prova do Enem. Vamos adiante. A escola cínica foi fundada por Antístenes, como vimos aqui. E Diógenes de Sínope é o nome mais famoso que nós temos. E ele vai fazer a fama, a grande fama dos cínicos. Há inumeráveis histórias, algumas já vimos aqui, tendo Diógenes por personagem central. Certa vez, causando tumulto em uma festa dada pelo rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre, foi questionado pelo próprio anfitrião, que era o responsável por tamanha perturbação. Quem é o responsável por isso? E aí, a resposta de Diógenes, corajosa. Olha aqui o desapego. Desapego à própria vida, porque ali ele coloca, inclusive, a sua vida em risco. E diz, eu sou o vigia da tua hipocrisia? É meu dever cuidar de quem bagunça ou não a sua festa? Uma resposta ousada para o grande conquistador Filipe da Macedônia e pai de Alexandre o Grande. O episódio ilustra mais um aspecto importante dessa tradição filosófica helenística cínica. A franqueza da palavra, mesmo em face da morte, vai dizer o filósofo Schopenhauer, mesmo o suicida não quer morrer, mas aqui Diógenes não tem medo da morte. Ele encara aquele que é o grande militar do seu tempo. Não apenas para o próprio amadurecimento, mas também para o amadurecimento do seu interlocutor. Bom, o uso da razão, todavia, é importante que frisemos, jamais foi desprezado pelos filósofos cínicos. Que o homem viva segundo a natureza de animal dotado de razão. A inspiração é no desprendimento do cão, porém, somos homens racionais e eles não esquecem e não desprezam isso. Diógenes muitas vezes adverte não ser digno de viver uma vida que não seja razoável, fundamentada na razão, na razoabilidade. Bom, estabelecendo o uso da razão como caminho para a liberdade e para a autarquia, para que você seja senhor de você mesmo. Bom, a filosofia helenística como um todo, a estoica, a cética, a epicurista, a cínica e mesmo a neoplatônica ou neoaristotélica, ela busca questões e soluções individuais para quem vai segui-la ou não. Essa é uma das filosofias do mundo helenístico. E aí você vai ver, vai avaliar e entender se ela serve ou não de fato para a sua vida. No nosso canal temos uma videoaula sobre os céticos. Depois faremos algo sobre os estoicos e os epicuristas também. Vamos agora, como de costume, resolver uma questão inspirada na filosofia dos cínicos. eis a questão. Pelo menos desde Sócrates, os filósofos gregos refletem sobre a vida humana. Algumas escolas filosóficas antigas fizeram desse tema uma preocupação central e desenvolveram a ética como forma de arte de viver. Uma reflexão constante sobre a vida e o trabalho permanente de cada um sobre sua própria vida. Isso aí é no livro do professor Silvio Galo, um bom professor de filosofia cujos textos já foram mote de algumas questões do Enem. Então, atenção aí para o senhor Silvio Galo. Vamos lá. Algumas dessas escolas se difundiram durante o período helenístico. Uma dessas escolas ganhou popularidade com Diógenes de Sínope, que nós bem vimos aqui. Sua filosofia apresentava-se como uma crítica aos costumes instituídos, lançando mão de recursos humorísticos e de ironia. Essa escola ficou conhecida como escola, letra A, escola cínica ou do cinismo, sistema do cínico, porque o sistema filosófico, ismo, pressupõe ao sufixo de sistema, o sistema dos pensadores cínicos, portanto. Não é o estoicismo que influenciou muito o cristianismo, mas não foi aqui também o objeto dessa aula e não está ligada a Diógenes de Sínope. O estoicismo vai propor a gente a ataraxia, uma imperturbabilidade. Eu vou fazer o meu melhor, mas se a coisa não acontecer como a gente esperava, devemos nos conformar, devemos ser resilientes. Essa é a proposta central dos estoicos, que veremos aqui depois com mais profundidade em outra videoaula. Ou seria o epicurismo? Não. O cinismo até se opõe ao epicurismo. O epicurismo propõe a busca do prazer moderado. O cinismo propõe que você despreze esses prazeres. Bom, neoplatonismo de Plotino, inspirado no pensamento de Platão, também não vimos isso aqui definitivamente. Ou o pitagorismo, aí piorou, porque o pitagorismo é uma filosofia inspirada em Pitágoras no período pré-socrático, no primeiro período da filosofia grega. bom, prezados e prezadas, essa foi a nossa videoaula de hoje, atendendo uma demanda dos meus alunos, espero que vocês tenham gostado, eu usei basicamente esses dois livros, tá? O dicionário de filosofia do professor Nicola Abagnano, o italiano, respeitadíssimo, obra da Martins Fontes, e o nosso tradicional dicionário básico de filosofia dos professores Hilton Japiaçu e Danilo Marcondes. Bom, peço que você deixe o seu like, não esqueça de fazer isso, por favor, e se por ventura ainda não é inscrito, inscreva-se em Aprendendo a Filosofar e junte-se a nós. Na próxima sexta-feira teremos um novo vídeo em nosso canal. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, que o nosso bom Deus abençoe cada um de vocês, tchau, tchau.